Música Quando o assunto é veículo, existem alguns termos e componentes que são verdadeiros mistérios. Alguns homens até conseguem se virar bem na hora de identificar e até resolver algum probleminha no carro. Mas a maioria das mulheres tem dificuldade nesse momento. Eu não entendo nada de mecânica, por isso hoje resolvi vir até uma oficina para aprender as noções básicas de manutenção preventiva e primeiros socorros na hora de uma pane no carro. Tudo bem? Bom dia. Obrigada por ter me recebeu. Boa noite, pessoal. Esse é o mecânico Marcos Moretti e vai dar para a gente as noções básicas de manutenção preventiva e cuidados com o nosso veículo. De repente, no momento de pane, o que fazer? Marcos, mais uma vez, obrigada por nos receber, viu? Quando levanta o capô, isso daqui para mim é um verdadeiro mistério, viu, Marcos? Todo esse maquinário e eu pretendo desvendar esse mistério. Capô aberto, quais são as principais peças e componentes aqui que a gente tem que ficar atento? A principal espécie de componentes é o carro-chefe do motor, correia dentada, tá? Isso tem de ano para ano manutenção de nossos veículos. Cada montadora, no caso a nacional importada, tem uma especificação de troca de correia. Começa a partir de 40 mil e vai até 80 mil periodicamente, tá? Então, isso é uma coisa que tem que ser acompanhado. No caso de um carro semi-novo, tá? Se a pessoa que comprou o carro não tem a certeza que isso já foi trocado, providenciar primeiramente a troca disso. Qual a função da correia dentada, Marcos? Correia dentada, vamos supor, ela tem a função de girar a parte de cima do motor, que é o cabeçote com o virabrequim. Unir essas duas partes para ter o bom funcionamento do motor. Sem essa correia dentada, o motor não funciona. E com a quebra dela, em muitos casos, a avaria que é causada no motor é muito grande. E atenção, calibrar os pneus regularmente ajuda a prolongar a vida útil do produto e ainda economizar combustível. Quando eu vou em um posto de combustível para abastecer, sempre me é feita essa pergunta. Clarificar água e óleo? É interessante pedir para que ele fique sim. Por quê? De repente está tendo uma perda de óleo e água que você não está acompanhando. Mas essa reposição, no caso, só se em último caso fazer um posto de combustível. Porque se estiver faltando óleo e faltando água, você tem que se direcionar ao mecânico de confiança para poder executar o reparo necessário. Às vezes a pessoa para em um posto de combustível com o motor meio quente ou então a posição do carro não favorece, tira a vareta que está faltando, coloca. De repente não estava faltando, o que acontece? Ele vai gerar vazamentos, começar a gerar vazamentos por excesso de óleo. O nível de óleo correto de um motor, desse modelo que nós estamos vendo aqui, ele tem a marca simples aqui, que é o mínimo e o máximo. Então ele tem que trabalhar dentro disso aqui. Sério, se você chegar em um posto e o cara constatar alguma avalia, alguma anomalia que não está legal no nível de óleo, principalmente, primeiramente, chegar a ter uma troca de óleo, de confiança ou uma auto-mecânica. O motor quente acaba influenciando nessa medida do óleo. Então seria interessante cedinho, antes de eu sair de casa, eu fazer esse procedimento e ver o nível do óleo. E quando eu sei que eu preciso só completar a água e quando eu preciso trocar essa água? Uma vez a cada seis meses ou uma vez por ano, dependendo das condições. O carro, quando ele é novo, ele vai girar três, quatro anos sem precisar repor, sem precisar nada, a menos que aconteça uma pane de mangueira, coisa parecida. Caso contrário, é um item que não tem que se repor. Quando o carro começa a baixar a água, tem indício de algum defeito. Muita gente fala, eu estou colocando água no meu carro, mas é pouquinho. Um dia sim, um dia não, não é normal. Normal é não abaixar a água. E na hora de trocar o pneu, eu até que tentei, mas não consegui. Eu queria que você explicasse noções básicas de como trocar o pneu. Aqui é o seguinte, sentido de soltar a roda. Muita gente não sabe. Então é fácil, direita aperta, esquerda solta. Após executar esse procedimento de folgar os parafusos, aí sim, você ergue o macaco. O pneu está removido, tá? Antes de remover o pneu, certificar que o estepe também está cheio. Falando em estepe, Max. Falando em estepe. Muitas pessoas esquecem do estepe e ele é um item fundamental de qualquer carro, né? Sim, a única coisa que ele não vai acompanhar de revisão com os demais é alinhamento e balanceamento. Porque calibragem tem que ser feita nele também. Não tão semanalmente, mas a cada 15 dias, uma vez por mês, pelo menos. E mesmo sendo estepe, ele perde calibragem. Depois de removido o pneu que estava variado, manter também sempre o macaco na mesma posição, encaixar o pneu. Colocou o pneu e encaixou. Primeiro passo para o rodar de segurança. Fazer pegar a rosca de todos os parafusos com a mão. Todos. Encostar o máximo possível no alto. Não deixar frouxo no alto, fora do chão ainda. Coisa simplesmente o suficiente para tirar e colocar o pneu por segurança, tá? Utilizar o macaco, só que funciona a inversa. Pneu vai ao chão. Esquerda, solta, como eu disse no começo. Muita gente às vezes se confunde. E direita, aperta. Entendeu? Então, é simplesmente isso aqui. E agora, dentro do veículo, Marcos, no painel do carro, o que prestar atenção? Dentro do carro, digamos, você tem todas as informações que você precisa, tá? Para ficar seguro que o seu carro não tem avaria, não tem problema nenhum. Então, você tem que prestar atenção em tudo. De repente, uma luz que acende, ela só tem um indício de algum problema futuro, ou então uma anomalia por causa de um mau contato. Mas, sempre ficar atento, que nem nesse caso, nesse modelo de carro, ele tem o ponteiro de temperatura. Alguns não tem esse ponteiro de temperatura. Normalmente, esse ponteiro trabalha no meio. Se você está conduzindo o carro, ele passa do que você está acostumado, já é o início do defeito. Passou do meio, é um problema. Exatamente. Aqui a gente tem também luz de indicador de bateria, que ela permanece acesa porque o painel do carro está aceso. A luz de injeção e a luz de óleo. Se um desses componentes permanecer aceso com o carro em movimento, e você não ouvir um barulho anormal no carro, ou se tiver tempo para se deslocar até uma oficina, vá com urgência. Se ao sair com o carro, você soltar o freio de mão, mas a luz indicadora no painel continuar acesa... indica algum defeito na parte de freio do carro. E na hora de estacionar o carro, Marcos dá uma última dica. E sempre que você parar no carro, você já possa acrescentar isso, parar no carro, acionar a alavanca do freio de mão e deixar uma marcha engatada, primeira ou ré, é o ideal. Porque o freio de mão, ele é via cabos. E desse cabo, ele corre dentro de uma capa. A gente não tem visão do que está acontecendo dentro dessa capa. Então, uma segurança a mais. Segurança nunca é demais, né? Com certeza. Legenda Adriana Zanotto